Ó, isso aqui ia ser mais um vídeo daqueles de respostas às perguntas de vocês, só que aí teve uma pergunta que me chamou muita atenção. Aí eu comecei a pensar aqui com meus botões e vi que eu tenho algumas coisas pra falar pra vocês sobre essa questão aí que o mano lá levantou. Mas nos próximos dias eu prometo que eu faço um vídeo respondendo as perguntas que vocês me deixaram, tá bom? Antes eu queria só comentar que teve um parça aí, cara, um inscrito que entendeu a resposta que eu dei aqui como um esculacho. E por favor, gente, não entendam assim, tá? Tio tá aqui trocando ideia com vocês, tudo na paz, tudo tranquilão. E também eu vou te pedir pra você curtir esse vídeo, pra você se inscrever no canal se não for inscrito, pra você me seguir nas minhas redes sociais, se deve tá aparecendo em algum canto aí, e pra você se cadastrar lá no www.canaljoambemal.com. Inclusive depois eu quero fazer um vídeo comentando umas ideias que rolaram pro curso por causa de uma pergunta, por causa de um comentário que um inscrito deixou aqui no canal, mas enfim, tá aí do lado o endereço, os valores, o curso tá indo super bem, cada vez melhor, e eu espero todo mundo lá, beleza? Bom, é o seguinte, o meu amigo Demetrio Marques, no vídeo que eu fiz o unboxing da minha placa de som, ele comentou o seguinte, Eu já tive uma M-Audio, depois comprei uma UM-2 da Behringer, depois uma UM-C22, daí parti pra essa aí, que é a UM-C404HD, que é a minha placa. Precisei vender, voltei com a UM-C22, vendi de novo, caralho, comprei uma mesa da Behringer na OLX e uma plaquinha UK-22, não me atendeu. E agora estou novamente com a UM-C404HD, que deve chegar na próxima semana. Existe um preconceito com a Behringer, mas ela tem foco em home studio. Tem ótimas interfaces, que podem sim dar um ótimo resultado nas gravações de qualidade profissional. A qualidade está atrelada à capacidade e ao conhecimento do produtor. Os recursos ajudam, mas se o cara for bom, ninguém nota a diferença. Percebo alguns blogueiros que falam de música, tanto os que têm pouco conhecimento sobre o assunto, quanto alguns, com certa bagagem, usam sempre a frase É uma boa placa, mas se você quer trabalhar profissionalmente, não aconselho comprá-la. Eu digo que vale a pena sim adquirir os produtos da Behringer e você pode fazer ótimos trabalhos com os recursos que ela oferece. A UM-C404HD é a prova disso. Beleza, Sr. Demetrio, muito legal o seu comentário. Eu concordo em muitos pontos com você. Eu quis tirar o vídeo inteiro para conversar sobre essa opinião que ele emitiu por causa do termo Ninguém Nota a Diferença. Essa concepção, gente, ela se aplica a todo o processo de produção, tudo o que envolve produzir algo, até fora do ambiente musical, considera essa janela do Ninguém Vai Perceber. É muito normal um músico se permitir algum quase com a esperança de que ninguém vá notar a diferença do quase para o perfeito. Muitas vezes ninguém nota mesmo, tá? Mas o que acontece aí é que essa linha de pensamento pode dar muitas rasteiras em quem está produzindo arte, produzindo conteúdo de maneira geral. Quando você julga que ninguém vai notar, você está amparado pela sua capacidade pessoal em perceber a diferença do quase para o perfeito. Você está embasado na sua sensibilidade, na sua percepção. É tipo o cara que vende uísque falsificado, né? Ele está contando que ninguém vai notar a diferença. A maioria das pessoas não vai notar mesmo, mas um cara vai. E, dependendo da falsificação, não é um cara que vai. É dois ou três ou mais. Pois bem, eu vou dar uma série de exemplos disso atrelados à minha história pessoal como músico. E eu queria muito que vocês prestassem atenção, porque esse pensamento do ninguém vai notar, ninguém percebe a diferença, pode estar te fazendo passar umas vergonhas e você não sabe. Então, o primeiro exemplo que eu queria citar foi a primeira vez que eu tive contato com um tecladão profissional mesmo. E foi na época um XP50. Isso foi por volta ali de 96, 97, sabe? Ou 98, eu acho. Eu tinha na casa de uns 13 anos de idade, sabe? Eu fui passando os sons do teclado e eu estava tão maravilhado, cara. Eu tinha o meu Cassiozinho lá para eu treinar minhas musiquinhas. E eu estava desacreditado com o som do XP50. A hora que eu achei o som da bateria do XP50, cara, eu pirei tanto com aquilo, cara, que me ocorreu que aquilo fosse um som de verdade, que eles deram um jeito de gravar e botar dentro do teclado. Me ocorreu que as bandas profissionais usassem aquilo ali para gravar os discos. Agora, ouve o som da bateria do teclado XP50. Não precisa nem comentar o tanto que isso é artificial, né, cara? É a típica bateria de teclado mesmo. Só que, para a minha percepção de 20 anos atrás, esse som era 100% real e orgânico e perfeito, cara. Outro exemplo. Quando eu estava ali com meus 15 para 16 anos, eu comecei a me aventurar com minhas gravações, sabe? Acho que até um pouquinho antes disso. Primeiro eu comecei a gravar com fita cassete, naquele som gradiente, né, que o deck A só reproduzia e o deck B gravava. Aí eu pegava duas fitas e ia trocando, né? Gravava numa, escutando a outra, depois ia fazendo overdub. Depois, um amigo meu que tinha um computador, a gente fez uma parceria aí para dar umas aulas e tal, e ele gravava na casa dele com o computador, mas assim, ligado na placa on board, aquela parada do cabo P10 com adaptador P2 na ponta, manja, que você pluga assim, fica bamba. Aí, esse amigo, ele comprou um teclado Corel X5D. E eu fiz uma gravação inteira usando os sons desse teclado, bateria, baixo, strings, um monte de teclado efeito pra caralho. E quando eu vi essa música pronta, esse arranjo pronto, eu fiquei tão orgulhoso daquilo que, da minha cabeça ali na época, eu já estava ali relando muito pertinho mesmo de uma qualidade profissional, assim, das bandas grandes mesmo. Olha a gravação. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Era a minha percepção da época, cara. Eu escutava aqueles discos do Yane, né, cheio de cordas e teclado pra caralho, efeito pra caralho, e escutava a minha gravação e achava que tava quase a mesma coisa ali, sabe? Precisa dizer que não tava? Não preciso dizer que não tava, eu sei que não tava. Mas a minha percepção limitadíssima na época fazia eu achar que tava meio quase que pau a pau. Outro exemplo, eu trabalhei alguns longos e duros anos com banda de baile. E rolava umas presepadas nessas bandas, que era o seguinte. Quando eles iam selecionar os cantores, o rapaz tinha que ser jovem, bonitinho, ser desenvolvido e cantar. Se cantar, beleza. Se não cantar, a gente dá um jeito. Então eu vi vários desses cantorzinhos, assim, né? Um dia alguém falou pra um desses cantorzinhos aí que ele desafinava. E deu briga. Ele não queria aceitar que desafinava. Eu lembro dele dizer que podia ter os defeitos que fossem, mas que desafinar ele não desafinava, não. Só que ele desafinava sim. E por que ele tava batendo o pé que não desafinava? Porque ele não percebia. Ele simplesmente não conseguia perceber a diferença entre uma nota afinada e uma nota meio na trave, né? Meio quase lá. Imagina que a nota afinada é aqui. Se você canta aqui ou aqui, quase ninguém vai notar a diferença. Uma outra pessoa vai, mas é exceção. Se você canta aqui a nota afinada, aqui ou aqui, ó, a distância, mais pessoas vão perceber que a nota não tá afinada. Se, no entanto, a nota afinada tá aqui e você canta tipo aqui, ó, a maioria das pessoas vai notar que você não tá cantando a nota afinada. Agora, e se a percepção do próprio cantor não for aguçada a ponto dele não perceber a diferença de cantar aqui ou aqui ou aqui ou aqui? O que vai acontecer? Ele vai desafinar e achar que tá afinado. O problema não é a voz do cara. O problema é a percepção dele, é o ouvido musical. E só mais um exemplo, pra trazer de novo a conversa pra esse âmbito da gravação, da produção. Tinha um cara no Facebook, eu não conheço ele, não sei de onde ele é, enfim. Mas ele postava sempre as coisas que ele produzia nesses grupos de Facebook, né? Tipo, Músicos do Brasil, Áudio do Brasil, Home Studio, enfim, essas coisas. Aí, nas postagens, ele sempre botava uns textos assim. Tá cansado desses estúdios que cobram aí mil reais por faixa? Venha conhecer meu trabalho. Por apenas 150 reais, você terá um trabalho de qualidade profissional no nível das gravações dos artistas famosos e tal. Ele tinha essa estratégia de dizer que os trabalhos profissionais não valiam o que os grandes estúdios cobram. E que com o trampo dele de 150 reais, você teria um trabalho com a mesma qualidade. Aí, ia lá uns caras zoar com ele, ele ficava bravo pra caralho, eu ficava assistindo a treta, né? Pois eu fui ouvir um trampo desse cara e, bicho... Cara, sério, assim, era de dar vergonha. Era muito ruim, cara, mas muito ruim, assim, em todos os aspectos, sabe? O arranjo era ruim, os timbres eram ruins, a mix era pior ainda, a captação tava muito zoada. Enfim, era um trampo ruim pra caralho, né? Mas o cara, com a percepção que ele tinha, com o senso de comparação que ele tinha com o ouvido musical dele lá, ele ouvia a gravação dele, ouvia uma gravação profissional e, pra ele, tava ali, pau a pau, tava no mesmo nível. Com toda certeza, na mente dele, rolava um ninguém nota a diferença. Só que dá a diferença. Dá a diferença. Ele não nota, mas dá a diferença. E aí que eu quero que vocês entendam o quanto esse ninguém percebe, ninguém nota a diferença é problemático. Porque nós nos baseamos na nossa própria percepção das coisas pra ter uma ideia, pra fazer um julgamento de como as pessoas vão receber aquele trabalho. Meio que a gente tenta mensurar a percepção alheia tendo a nossa como referência. Aí é onde você leva uma puta de uma rasteira. É onde você resolve fazer uma escala super rápida no seu instrumento, achando que ninguém vai notar que tá tudo sujo e que não tem nenhuma nota no tempo. Mas todo mundo percebe, cara. Você tá passando vergonha sem saber. As gravações do Nando Moura são um exemplo maravilhoso disso, cara. Tem uma gravação que ele bota lá, baixo Nando Moura, bateria Nando Moura, guitarra Nando Moura, vocais Nando Moura. E ele jura que a gravação tá boa a ponto de se orgulhar de ter feito tudo. E aí é o seguinte, cara. O legal, o importante é você não ficar tentando ser o que você não é. Falar de mim aqui. O que eu sou? Eu sou músico e sou professor. De vez em quando eu me arrisco a fazer uns arranjos. Até porque arranjo tá muito ligado à minha especialidade, que é a harmonia. Me arrisco a brincar de mixar esses arranjos que eu faço. Mas eu sei que eu não sou produtor. Eu sei que eu manjo menos que o básico de mixagem. Eu também já trabalhei em estúdio. Eu já fui músico de estúdio. E sei claramente a diferença entre uma gravação profissional e uma gravação caseira. Inclusive as gravações que eu faço aqui na minha casa. Isso daqui não é um estúdio. Às vezes eu até falo aqui no meu estúdio, mas eu sei que isso aqui não é. Isso aqui é um cenário em um home office. Eu gravo aulas de harmonia musical. Esse é o trabalho que eu desempenho aqui nesse espaço. E pra isso, o meu equipamento tá excelente. Tá perfeito. Eu faço tudo que eu preciso aqui tranquilamente. Aí de vez em quando alguém pede pra eu criar um arranjo, eu crio. Pra isso meu equipamento serve muito bem também. Há uns tempos atrás, uma cantora aqui da minha cidade, a Carol, ela me pediu pra montar um arranjo pra uma composição dela. E disse que queria que ficasse um negócio bem jazz. Aí eu fiz esse arranjo aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Que era assim, mas continuia de lente. E você não pense que ficasse muito bem. Tudo isso daí foi gravado aqui com o meu equipamento, com o meu controlador, com instrumentos virtuais, desde a bateria, baixos, metais, piano, tudo. Mas eu tenho consciência de que isso é uma prévia. Isso aí é como se eu tivesse entregado para ela a partitura do arranjo que eu fiz, mas com a vantagem de ela poder ouvir o arranjo antes de gravar de verdade. Eu tenho essa consciência porque eu já trabalhei em estúdio de verdade. Eu sei que dá outro som. Quem fala muita coisa legal sobre esse ambiente do estúdio, a gravação real mesmo, com tudo de verdade, na fita, valendo mesmo, é o Lissiel Franco. Ele tem um canal aqui no YouTube que é um barato. Eu assisto de cabo a rabo os vídeos dele e aprendo muito, muito mesmo. Mas a dica que eu quis deixar para vocês é com relação a essa cilada que a gente cai de tentar julgar a percepção musical dos outros pela nossa. Então fica essa dica para vocês. Tomem cuidado com essa coisa de acreditar que o seu trampo está em um nível profissional, sem que ele de fato esteja. Desconfie de si próprio. Todo mundo fala para você confiar em você mesmo. Eu estou falando para você desconfiar. Às vezes seu trampo não está tão bom quanto você pensa que está. E está aí o Nando Moura para provar isso para a gente. Beleza, gente. Então é isso daí. Gostou desse papo? Dá like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Se cadastra para ser meu aluno lá no canal joaumbemol.com. É isso aí. Falou. Beijo nas tetas. Até mais.